E aí galerinha, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje minha gente, eu vou fazer uma faxina aqui pra vocês Uma faxina aqui em casa, porque está precisando, né? Vou mostrar meu dia aqui hoje pra vocês Vou fazer faxina assim Meu guarda-roupa Ó o quarto como tá uma bagunça Meu guarda-roupa Vou ter que tirar tudo Tudo, tudo, tudo Deixa eu ligar aqui a luz E arrumar tudo novamente Porque tá uma bagunça Então tudo isso eu vou filmar aqui pra vocês Já vou começar o vídeo já Arrumando aqui a cama, né? Organizando as coisas Pra poder colocar minhas roupas aqui na cama Por quê? Minhas roupas de lavada Que eu lavei Estão tudo aqui, ó Que eu botei um lençol E as roupas limpas Aí eu vou pegar essas roupas e organizar aqui o guarda-roupa Então eu vou começar primeiro arrumando aqui o quarto Eu vou trocar de roupa porque eu tô de pijama E vocês sabem, né? Que a plataforma aqui Ela não permite certos tipos de coisas Então eu vou colocar Pelo menos o short, né? Vamos lá pra esse vídeo Vou logo começar Vou colocar ele bem aceleradinho aí Porque eu vou botar som Pra mim na televisão Porque é só assim Eu faço as coisas mais rápido Deixa aí nos comentários Se vocês são assim também Quando tá arrumando a casa Eu gosto de colocar som Que só assim termina mais rápido Pelo menos eu sou assim, né? Eu acho que várias pessoas são assim também Mas deixa aí nos comentários É pra ficar ciente E, minha gente, eu leio os comentários, tá? Eu leio muitos comentários Só que eu não tenho Às vezes eu não tô com tempo de responder Eu deixo a curtidinha Depois eu vou lá e respondo Outra coisa Por favor, minha gente Por favor Assistam os anúncios Por favor, minha gente Por quê? Os anúncios é o que me dão dinheiro Eu achava que era por visualização Às vezes eu não entendia Porque diziam que a cada mil visualizações Era um dólar Porém Eu fui pesquisando aqui As minhas no Instagram Eu tava falando no YouTube Que possa ser que sejam assim Só que só vai ser assim Se vocês assistirem os comentários Então, por favor, minha gente Por favor Assistam os comentários Se for... Assistam os comentários não Assistam os anúncios Nada a ver comentário Se o anúncio for grande Tipo, um minuto Não sei o que Vocês pulam, né? Porque ninguém vai ter pra selecionar Se o anúncio de um minuto Mas se o anúncio for Tipo, aquele rápido 20 segundos 15 segundos Por favor, assistam, minha gente Por favor É um apelo Para que eu ganhe mais dinheiro Tô pensando Vou falar aqui pra vocês Mas não tá nada certo Mas eu tô pensando Em fazer um bolinho Pra Liara Um bolinho mesmo De um ano dela Então eu dependo muito De vocês Porque é com o dinheiro daqui Que eu vou tentar fazer O bolinho dela de um ano Vai ser coisa simples Mas que eu acho que Eu sei que ela não vai entender Mas vai ficar marcado Porque é um aninho de vida, né? Já faz agora em maio Daqui a três meses Então Vocês vão me ajudar muito Se eu for fazer Entendeu? Se eu for fazer Não tá nada certo Mas se vocês irem ajudar Assistindo os anúncios Eu vou fazer Bora lá arrumar esse quarto aqui Eu tô enrolando demais Eu tô enrolando demais No, I don't want to waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands And on and on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands Prontinho, organizado aqui e aqui também, né? Agora eu vou ter que tirar essas roupas todas daí, todas, todas, todas daí. E daqui também, pra dobrar tudo, só que eu não vou fazer isso agora. Primeiro eu vou colocar as roupas de galera pra lavar, porque olha aquilo ali, meu Deus do céu. Foi esse final de semana, tá, minha gente? Vou colocar pra lavar, aí depois eu venho terminar isso aqui. Tirei tudo, tudo, tudo do guarda-roupa, ó. Minha gente, eu tenho muita roupa, olha pra aqui. Isso, e ainda tem aquilo ali, ó, que eu lavei. Misericórdia é muita roupa, Deus. Pra caber nesse guarda-roupinha. Mas pra tudo tem um jeito, né? Vale acerto. Misericórdia é muita roupa, mas pra tudo tem um jeito, né? Misericórdia é muita roupa, mas pra tudo tem um jeito. E aí, terminei tudo. Aqui fica minhas blusas, meus negócios, né? Só blusa, a parte de cima. E nessa parte aqui fica só as partes de baixo. Eu tenho mais partes de baixo do que de cima, como vocês estão vendo, né? Vou comprar umas coisinhas na senha pra poder estoquear isso aqui e ajeitar. Quando vem eu mostro pra vocês. Ali tem uma roupa pendurada minha, que é a roupa mais que eu saio e tal. Atrás só tem... Meu Deus, eu tenho muitos jeans. Muito, muito, muito. E aqui só os de pano e aqui os da academia. Esses de cá, que é tipo de fazer esse e tal, esse negócio. Terminei tudo, graças a Deus. Que paz. E é isso. Agora eu vou ter que varrer aqui, né? Porque é uma bagunça. Ainda separei um saco de roupa minha. E ali é de liara pra doar. Dois sacos de roupa minha, no caso, né? Pra doar. Agora eu vou varrer aqui e passar um pano. E isso aqui, ó. Eu decidi que eu vou tirar o elástico dessa blusa aqui, que eu não uso ela. E vou cortar esse vestido aqui. Fazer uma saia. E pegar o elástico dessa blusa e colocar na cintura da minha saia. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar hoje, que eu quero hoje. Vou tentar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto